Quais são as implicações para sua segurança? Por mais que os aplicativos pareçam inofensivos ou confiáveis, como os das Big Techs e OEMs, OEMs são os fabricantes de smartphones. Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei. Eles estão suscetíveis à exploração. Sim, até porque são empresas gigantes. São alvos de hackers. Agora, uma vez que a empresa foi atacada, uma vez que os aplicativos sofreram alguma exploração, agora essas permissões serão concedidas ao atacante também. Ou aos atacantes também. Então, aqui são outros exemplos de vulnerabilidades em aplicativos considerados confiáveis ou inofensivos. Aplicativos têm brechas de segurança que deixam espionar o celular. São falhas de segurança que permitiam o atacante acessar o sistema ou explorar brechas nesse aplicativo para acessar outros aplicativos ou para acessar atividades do usuário nesses aplicativos. Isso aqui aconteceu em 2020. E a empresa de pesquisa na área de cibersegurança, a Checkpoint, ela identificou que esses aplicativos aqui, aplicativos Cisco Teams, Yango Pro, vê se você conhece algum deles aí. Edge, sim, o navegador mobile da Microsoft, o Edge. X-Recorder, que deve ser gravador de tela, e PowerDirector, não faço ideia do que é. E a Checkpoint identificou vulnerabilidade de segurança crítica. Esses aplicativos foram notificados pela Google e eles tiveram que fazer uma correção de segurança rápido. Já que esses apps foram instalados mais de 246 milhões de vezes em dispositivos Android. Então, perceba quantas pessoas ficaram vulneráveis a atacantes utilizando ao baixar esses aplicativos aqui. O que mais? Apps da Samsung em celulares Galaxy tem falha que deixa espionar os usuários. E aqui, ó, aqui são as vulnerabilidades, tá? As vulnerabilidades que foram encontradas nos aplicativos. No NoxCore, é uma suíte de segurança implementada dentro dos smartphones da Samsung. O Nox, então aqui tem a identificação da falha. E descrição, a instalação de apps arbitrários e roubo de arquivos arbitrário em todo dispositivo, usando o Nox, explorando essa brecha dentro do NoxCore. Provisionamento gerenciado. Ó, e todos esses apps vêm pré-instalados dentro do smartphone Samsung, tá? Nesse caso aqui, ó, a instalação de apps de terceiros com permissões de administrador. Ou seja, através de uma brecha nesse aplicativo, era possível instalar aplicativos de terceiros com privilégios administrativos. E uma vez que se tem privilégios de administrador, pode executar qualquer coisa dentro do sistema. Pasta segura. Sabe aquele recurso de pasta segura? Então, é, o recurso de pasta segura estava inseguro. Através dele, era possível obter acesso a provedores de conteúdo arbitrários. Ou seja, era possível executar conteúdos arbitrários dentro do Android, fora da sandbox do aplicativo. Que mais? Samsung Dex System Y. Capacidade de alterar a configuração da política de notificação. É, ou menos, talvez o menos perigoso aqui, né? Telefone Y. Sobrescrever arquivos arbitrários com o ID 1001. Também está relacionado a aplicações desse sistema. E Photo Table. Redirecionamento de intenção que leva à obtenção de acesso a provedores de conteúdos arbitrários. Isso aqui já é relacionado a acessar provedores que fornecem conteúdos, digamos, não tão bons. Se tiver na mão do atacante, o atacante vai começar a fazer com que o aplicativo acesse provedores maliciosos, né? Enfim, essas eram as vulnerabilidades encontradas, que encontraram dentro de smartphones Samsung com os aplicativos pré-instalados aqui. E esses aplicativos, né? No caso, eles tendo essas permissões, os atacantes de posse desses aplicativos exploravam, explorariam também, as permissões concedidas a esses aplicativos. O que mais? Esse foi a questão de aplicativos inofensivos serem explorados. Agora, aplicativos supostamente benignos vão recebendo cargas maliciosas para se tornarem malwares. Malwares disfarçados. E, com as permissões concedidas, o atacante pode executar a ação planejada, que é, basicamente, roubar os dados da vítima. Como é que ele faz aqui? Então, esse aqui é um exemplo. Novo malware no Android. Gravava a tela do celular e roubava senhas de aplicativos. É mais um Trojan bancário. Isso aconteceu em 2021. Trojan bancário assume o comando do smartphone para gravar a tela e capturar senhas do Android. É o chamado Vultor. Malware Vultor. E o modo desoperante é esse. Conseguir convencer que o usuário baixe o aplicativo malicioso ou o aplicativo pode ser baixado da própria loja, própria loja oficial, da Play Store ou da App Store, e depois ele vai recebendo cargas maliciosas aos poucos para não ser identificado, até conseguir convencer o usuário a obter essas permissões e, através dessas permissões, como, por exemplo, gravar a tela, ele acessar conteúdo importante, conteúdo sigiloso, como senhas de banco, e roubar as credenciais, ou, no caso, roubar a conta bancária das vítimas. E, infelizmente, nem a Google e nem a Apple são capazes de impedir que esses aplicativos sejam disponibilizados nas lojas oficiais, como a Play Store e App Store. Por quê? Porque são muitos aplicativos. Elas não conseguem dar conta. É claro, a App Store tende a ser mais rigorosa do que a Google. Ainda assim acontece. De vez em quando acontece lá. 36 aplicativos maliciosos são identificados no Android. Confira a lista. Foram 10 milhões de downloads de aplicativos maliciosos dentro da Play Store, tá bom? E o que esses atacantes podem fazer? Olha, uma vez instalado no sistema, primeiro que eles obtêm permissões de forma automática. E depois, eles vão fazer o quê? Vão convencer o usuário a conceder a permissão, digamos, permissões mais perigosas. E aí fazer coisas com consequências mais danosas para o usuário, né?